Quando a criança, além da mochila, precisa levar uma lancheira para a escola, o que a gente precisa observar? Há três formas de levar, de carregar a lancheira. Uma delas, pegando na alça menor, levando na mão. Listo. Outra forma, é levando em um ombro só. Aqui, o que a gente tem que cuidar é para que a criança não carregue sempre a lancheira no mesmo ombro, no mesmo lado, para não sobrecarregar esse lado e gerar dor, desconforto na coluna. Então, orientar a criança para levar um pouco, um ombro, troca, passa para o outro ombro. Ou, quando vai para a escola, leva num, quando sai da escola, carrega no outro. E a terceira forma de levar a lancheira, é com a alça transpassada no peito. E a altura da lancheira, tem que estar na linha do quadril da criança. Não muito para baixo, nem muito para cima. E a terceira forma de levar, de carregar a lancheira, carrega no outro.